Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu tenho um chute junto com vocês, vinte e cinco minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial noventa e cinco ponto sete FM e meia meia zero AM no comando do som filmando, deixando tudo legalzinho pra vocês, André Mota no comando aqui da Rádio Mundial noventa e cinco ponto sete FM num clima de alegria, brincadeira que estamos aqui, mas o que importa são os assuntos que a gente normalmente trata aqui, né? Quem não me conhece está me ouvindo pela primeira vez, o meu nome é Newton Schultz e todo sábado às treze horas através do programa Caminhos da Consciência, eu procuro trazer assuntos aqui pra que a gente reflita junto sobre diversas coisas, muitas vezes desmitificando muitas coisas também, porque desmistificar representa a gente perceber o que existe de realmente verdadeiro, atrás de muitas coisas, de muitas realidades, de muitos arquétipos. Se você está me ouvindo pela primeira vez e você apreciar o programa, agradeço a sua audiência e também de todos os ouvintes que me acompanham há muito tempo aqui, você pode acompanhar os programas de rádio que estão sendo postados desde novembro do ano passado, 2015, num canal do YouTube que possui o meu nome. Então, você entra ali no YouTube, ali você coloca o meu nome, Newton Schultz, o Newton em português, N-I-L-T-O-N, e o Schultz é S-C-H-U-T-Z. Você vai ver que a primeira página que aparece é o meu perfil, lá em preto e branco. Você pode acessar o meu perfil e com isso você vai ter ali acesso a todos os programas da Rádio Mundial, ver a filmagem, o André mesmo filma, posta ali. Então, existem vários programas, eu não sei, são quatro por mês, então novembro, dezembro, agora agosto oito, então são dez meses. Então, se tem quatro, tem em torno de quarenta programas ali que você já pode acessar, sem dizer em partes, de palestras que ali estão, e com isso, você pode, estão rindo, o que que vocês estão se divertindo? Ah, ele, ah, eles estão, eles estão, o André e o Evaldo aqui estão brincando com a minha contagem, dá quatro programas por mês, dez meses, só pode dar quarenta, que quarenta é um número iniciático, quarenta é o o tempo que o Cristo meditou na frente da cidade de Jericó, no no monte das 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 tentações, os quarenta anos de Moisés, mas Moisés também meditou quarenta dias, segundo todas as teogonias hindus, o quarenta representa a temperatura de Kundalini, essa energia tão mal interpretada por muitas pessoas, que representa as nossas energias densas, que estão nas nossas regiões mais baixas do corpo, que se elevam, daí que um iluminado possui essa consciência. Quanta coisa traz o quarenta, né? Os dois estavam prestando atenção aqui, e vamos juntos. Então é isso, gente, mas qual é o assunto do programa hoje que eu vou trazer para vocês, para a gente trocar algumas ideias? Eu vou falar um pouquinho sobre os mistérios da lua, sim, a lua que inspira tantos poetas, a lua que possui um lado romântico, principalmente ligado ao arquétipo feminino universal, normalmente associa-se o sol à parte masculina da evolução, e a lua à parte feminina. Então vamos conversar um pouquinho sobre a palavra melhor que veio para minha mente agora, seria mistério, mas se a gente começar a compreender alguns pontos que eu vou levantar aqui com vocês, talvez a gente consiga entender melhor essa realidade que envolve o que os astrônomos chamam de satélite da Terra. Por que satélite da Terra? A lua, ela dá a volta ao redor da Terra num ciclo de 28 dias, e aí associa-se ela àquela parte feminina, etc., por causa do 28, ligado ao ciclo da própria mulher, o ciclo de sangue da mulher, que quando ela se eleva, associa-se aos nove meses de Vênus ao redor do Sol. Mas vamos entender essa parte do arquétipo lunar de uma forma onde a gente levante dados que a gente compreenda alguns pontos, inclusive falando de coisas bem físicas. Vamos lá. Quando nós observamos os outros planetas que estão no nosso sistema solar, muitos deles possuem luas, Marte possui duas luas, Júpiter, várias luas, Saturno também, Urano. Só que quando a gente vê o tamanho das luas que estão orbitando nesses planetas, elas são muito pequenas. A nossa lua, ela é muito grande em relação ao planeta Terra. Então, aí que nós começamos a entender já um dos primeiros pontos, que foi a melhor palavra que veio pra mim, que são os mistérios. A lua, ela representava, vamos dizer assim, um planeta, porque na astrologia ela é um planeta, um planeta com o seu próprio sistema de forma totalmente não associado à Terra. Então, ela foi capturada, ela foi capturada pelo fato dela ser menor, com a aproximação da Terra dela, que tinha o seu movimento independente, com a explosão de um quinto astro que existe, ou existiu, na verdade, no nosso sistema. Se você fizer uma pesquisa sobre o sistema solar, você vai ver que o Sol é o centro, aí nós temos Mercúrio, Vênus, aí nós temos Terra com a Lua, depois nós temos Marte e por fim nós temos o famoso cinturão dos asteroides. O cinturão de asteroides representa um planeta que explodiu num determinado momento da evolução, que aí, seguindo a teosofia, todos os preceitos da sabedoria das idades, a gente pode chegar a algumas conclusões, que são conclusões que eu acredito e trago aqui pra vocês, juntos comigo, para refletir sobre esses pontos. Então, a Lua, antes da explosão desse quinto astro, ela era um planeta, assim como todos esses que eu citei, que orbitava ao redor do Sol. Mas o que ocorreu? Por causa de um determinado atraso evolucional, foi determinado que esse quinto astro, que existia logo após a Terra, explodisse e sempre, imagine a explosão de um astro, vai existir um impacto, um impacto vibracional, que vai empurrar os planetas que estiverem próximos a ele. Marte, inclusive, é o maior fragmento, após essa explosão desses planetas, que sobrou dele, que com o tempo foi pegando a forma de esfera. Mas agora que vem o segredo, a Terra, que ainda não possuía, não possuía as civilizações como nós conhecemos, ela também foi empurrada com este impacto vibracional. E ela se aproximou de quem? Da Lua, que possuía o seu movimento independente. E como a Lua, ela é um astro menor do que a Terra, a Lua foi capturada pelo movimento do planeta Terra e começou a orbitar ao redor do planeta. Por isso que a Lua, como um astro, vamos dizer assim, porque na astrologia ela é um planeta, ela tem um tamanho muito grande em relação ao nosso planeta Terra. Agora vem outra chave para que vocês meditem. A Lua possuía água, por isso que na astrologia tanto se fala que a Lua pertence ao passado, que a Lua representa o feminino, o feminino automaticamente se liga à água. Então, pelo fato de todas as experiências lunares serem absorvidas pelo planeta Terra, pelo fato dela ter sido capturada pela aproximação do nosso planeta Terra, a água que existia na Lua também entra nesse processo de absorção e forma como se fosse um anel líquido ao redor do planeta Terra. E com isto, no futuro, vai originar o que que foi o final da Atlântida? Aquela inundação, porque este anel, ele começa a despejar toda a sua água numa chuva torrencial que ocorre nesse período e com isso nós temos o que nós chamamos da famosa inundação. Aí surgem os mitos ligados à Arca de Noé, que eu sempre falei para vocês que Noé, na verdade, se você lê ao contrário, é Eon, que vem de Éden, Edom. Então, todos esses mistérios que envolvem essas épocas remotas da humanidade, que são épocas ou civilizações anteriores à nossa, que foi a Lemúria e Atlântida, e esta água, que já é comprovada, eu lembro que uma vez eu vi, infelizmente eu tenho que fazer a divulgação, eu vi numa página do Terra, aí eu entrei ali e os cientistas estavam analisando que muito da água do nosso planeta possuía substâncias na sua formação que eram idênticas à Lua, o que comprova esta teoria, que eu acabei de falar para vocês, que foi nos ofertada por grandes seres da humanidade que tinham esse conhecimento perpetuado pela sabedoria das idades. Óbvio que você não precisa acreditar no que eu estou falando, mas se eu estou colocando alguns pontos, que até a nossa ciência, que é absolutamente irracional e exata e lógica, ela já começa a comprovar determinados pontos, no mínimo que a gente tem que fazer é refletir. Então eu peço em relação a esse início do programa que você pesquise esses dados que eu passei para você na internet, veja o tamanho das luas, dos planetas e depois observe o tamanho da nossa lua em relação à Terra. A lua em relação ao nosso planeta é muito grande, agora que vem outro aspecto oculto para a gente entender que envolve a lua. A lua quando nós entramos numa análise mais esotérica com essa, ela possui duas faces. Ela teria uma face, diríamos assim, de luz, aonde praticamente muitas das divindades femininas do planeta se associam à lua e sim várias teogonias, culturas e civilizações, mas a lua também possui um aspecto sombrio de um momento evolutivo ligado à humanidade que não se encerrou. Vocês vão entender isso e eu vou provar em algo também que vocês podem observar fisicamente, que está ligado ao próprio teclado do piano, que é uma, que o piano, o que ele faz? O piano é a reprodução do som. Então se você observar o piano, da terceira nota ou do terceiro tom para o quarto, não existe uma teclinha preta no meio, porque ela representou um sistema inacabado. Então se você pegar a terceira nota, dó, ré, mi, se você pegar entre o mi e o fá, não existe uma tecla preta que representa o meio tom, porque esse terceiro sistema que representa a lua, essa lua que a gente vê hoje, representaria somente um resquício físico, ou você poderia até dizer um próprio cascão físico do que foi a evolução correspondente a essa etapa, o qual a humanidade também está ligada. Então quando a gente repara e a gente estuda e a gente pega de repente a teosofia como um dos pontos de respaldo em relação a todo esse sistema, a gente observa que quando nós pegamos a lua no seu sentido verdadeiro, no seu sentido mais esotérico, ela representou um sistema incompleto ligado à humanidade. Então nós tivemos um primeiro sistema que criou o reino mineral, reino mineral perfeito. O segundo reino, que foi o reino vegetal e por fim o terceiro reino que se associa à lua, que foi o animal. Pode ver que o animal, os instintos, as paixões, a energia astral de uma forma geral, como ela é mal resolvida dentro do ser humano. O ser humano tem as suas paixões como uma energia muito mal controlada por falta do desenvolvimento da mente ou do intelecto, que representa ainda um atavismo ou reverberações do passado que estão dentro dele por causa desse sistema lunar incompleto que teve que terminar, teve que terminar a sua evolução no planeta Terra. Agora você entende o que eu falei no início do programa. Então quando a Terra se aproxima da lua, captura todas as suas experiências, no seu sentido mais profundo e no seu sentido mais bacana, a lua transborda as suas experiências como sistema inacabado para o sistema terrestre, que é o nosso, desse atual momento evolutivo. Então ainda duas etapas que faltavam, vamos dizer assim, de animais para fechar esse sistema tiveram que se projetar na Terra. Daí que algumas pessoas, alguns grandes cientistas fazem analogias em relação a nossa antropogênese, eles fazem tremendas confusões de colocar o ser humano daquela forma atrasada, como se fosse um próprio símio. Aí também reside um grande erro, porque o símio, o ser humano não veio do símio, ou o macaco, ou o primata. O primata que veio do próprio ser humano, do próprio ser humano, num determinado momento evolutivo, em um dos cruzamentos ou a parte sexual entre seres humanos e animais, ainda reproduzia seres. Tudo isso são resquícios lunares. Então quando nós pegamos no sentido astrológico, vamos dizer assim, né? No seu sentido mais elevado, os 28 asterismos lunares que representam seus pontos no seu marchar ao redor da Terra, fazem com que a humanidade trabalhe diretamente esses resquícios do passado, essas energias emocionais mal resolvidas que estão dentro de nós, que precisam ser sublimadas. Daí que existem vários outros pontos, outras associações que você pode fazer em relação à Lua. Vamos lá. Se você continuar na astrologia, existe, que você pode pesquisar também, existe um termo que na verdade é um ponto médio ou uma energia astral, um bolsão astral ligado à energia lunar, que são os mistérios de Lilith. Quando nós falamos de Lilith, nós estamos falando de um lado muito obscuro, ligado ao poder do feminino. Então a Lilith na astrologia, ela seria um ponto totalmente ligado à Lua. Daí que os astrólogos, muitas vezes, mesmo sem saber, associam a Lua ligada ao passado, que todos esses pontos que eu estou trabalhando aqui com vocês, colocam a forma de nós refletirmos em relação a isso. Então Lilith, quer ver vocês entenderem Lilith de uma forma melhor? Como esse lado feminino? Se vocês pegarem Gênesis de Moisés, a serpente desce com a maçã e ela entrega a Eva. E a Eva, a partir do momento que ela morde a maçã e ela adquire o conhecimento, no caso o fruto é o conhecimento, a mente que é doada para o ser humano, a Eva automaticamente entrega para o Adão. E quando o Adão morde também a maçã, os dois saem do paraíso, porque começa a existir a vergonha, começa a existir o pecado, porque o ser humano, nesta época, agora que nós vamos desmistificar isso. Antes do ser humano ter a sua reprodução sexual, o ser humano era andrógeno, então ele vivia num verdadeiro paraíso, ele não tinha esses resquícios emocionais. Observe hoje, ano de 2016, agosto, estamos fechando o mês de agosto, ano de 2016, o quanto os relacionamentos afetivos, eles batem, eles impactam e eles machucam as experiências humanas. Tudo isso são resquícios ainda dessa etapa antiga, mal resolvida dentro do ser humano, com uma realidade emocional. Então, quando a serpente vem, entrega, representando, você pode dizer Lilith, para Eva, a maçã seria o conhecimento, porque Lilith, no seu sentido verdadeiro, como um aspecto lunar, foi uma energia oriunda desta consciência que desceu no meio da humanidade que estava começando a aprender a ter a sua reprodução sexual, que anteriormente nós éramos andrógenos, e com isso o que ocorre? O ser humano sai do paraíso, porque começam todos esses problemas que até hoje assolam a humanidade, que se chama sexo. Sexo é bom, é maravilhoso, é lindo, nós precisamos dele para evoluir, mas o problema é quando a gente densifica demais essa energia e vive em prol disso. Foi daí que você pega do Gênesis de Moisés, eles saindo do paraíso. Aí eles escondem, a primeira coisa que Adão e Eva fazem, eles escondem as suas partes públicas. Por quê? Porque representa que eles saem de toda aquela pureza existente com a criação do sexo, e tudo isso está associado à lua. Então, observem, né, quem está acompanhando o meu programa desde o início, o que esse astro que no planeta, que é um planeta na astrologia, na astronomia, é simplesmente um satélite lunar, o quanto existe de consciência a ser trabalhada, a ser vista, quando nós analisamos de uma forma mais criteriosa, baseada nos ensinamentos dos grandes mestres da humanidade, do que existe por detrás disso. E quando nós pegamos ainda um pouquinho mais a fundo, eu falei um pouquinho de Lilith, é muito interessante você também entender dois pontos que são utilizados na astrologia e são colocados como pontos cármicos, que também representam um ponto do passado e um ponto correspondente ao futuro, que eles representam o quê? Eles são chamados de uma forma mais mística de cabeça do dragão e cauda do dragão. Por que isso? A lua ao redor do planeta Terra, ela não possui um movimento certinho, como se ela estivesse plana, ela possui uma inclinação. Então, neste movimento, quando a lua passa ao redor da Terra, ela possui um momento onde ela mergulha no fundo e depois ela se eleva. Então, quando a lua está fazendo o seu mergulho, os astrólogos antigos, os eminentes astrólogos que criaram o que nós chamamos hoje de astrologia, dizem que isso simboliza a cauda do dragão, que representa o nosso passado, um influxo cármico que representam experiências que nós precisamos vencer, que eu já falei um pouco sobre elas hoje. Então, esses influxos cármicos fazem com que cada um que tem que nascer com esses efluvios femininos da criação da humanidade, tragam energias a serem sublimadas aqui no planeta Terra. Aí que vem o outro ponto astrológico. Quando a lua sai dessa parte do fundo, ou desse mergulho, que ela se eleva, existe a cabeça do dragão. Esse animal mítico, fantástico, que em várias civilizações representa a sabedoria, não só destruição, como em algumas outras também é colocada. Então, a cabeça do dragão, que não é o seu rabo preso, o seu rabo ligado ao karma, que esse também é um dos segredos do arcano, o louco, que se você pesquisar arcano, o louco, do tarô, você vai ver que sempre tem um animal que morde a sua perna. Então, isso representa a cauda do dragão. Mas a cabeça do dragão é uma forma que, através da sua consciência, quando a lua se eleva, que nós trabalhemos, através do fogo sagrado que reside dentro de cada um de nós, a purificação, o trabalho, a experienciação e também a sublimação de todas essas energias. Daí que você começa a compreender esse aspecto dual que envolve simplesmente algo que a gente observa, não entende, não compreende e que o ser humano já conquistou essa realidade. Ele já chegou ali no século passado. Mas não duvidem, as forças que estão associadas ao governo oculto do mundo estavam ali presentes, observando o ser humano chegando na lua. De quem que nós estamos falando? Dos mistérios dos OVNIs, ou dos Vimanas, ou dos veículos mentais das hierarquias que estavam acompanhando o ser humano chegando nesse planeta, que sim, ele é sagrado, que possui tanto o seu lado sombrio, como também possui o seu lado luminoso. Finalizando o meu programa para fazer uma divulgaçãozinha para vocês, que vocês entendam que a lua, ela é dual no seu aspecto do desenvolvimento do nosso corpo emocional. Pode representar tanto o lado sombrio ligado aos mistérios de Lilith, como também o lado mais sublime de todas as grandes mães que estão presentes aqui. E isso, para ser conquistado, tem que ter o trabalho da nossa consciência e da nossa superação. Queridos ouvintes, eu gostaria de fazer um convite para vocês, né? Que vai ser no próximo sábado, na Eubiose, departamento Lacerda Franco, aqui em São Paulo, capital. O próximo sábado vai ser dia 3 de setembro. Vai existir um workshop teatralizado de Shakespeare, que é Hamlet. Essa peça extremamente iniciática vai ser colocada para vocês, todos os aspectos ocultos e também teremos um teatro que representa toda essa força que estará ali através dos artistas que estão ali, eles são meus amigos, são pessoas de Eubiose, pessoas fantásticas, que vão trazer para quem participar desse workshop ou desta peça, né? Vai conseguir compreender todos os mistérios envolvendo Shakespeare, esse grande gênio da humanidade. Então, repito, o custo é bem pequenininho. Eu vou passar um telefone para você ligar a partir de segunda-feira. Vai ser sábado, à tarde, dia 3, no departamento Lacerda Franco. A peça Hamlet, a busca eterna de si mesmo, né? Peguem o telefone 3208-9914. Repetindo, 3208-9914. Liga após as 15 horas na segunda-feira e obtenha mais informações sobre esse workshop genial sobre Hamlet, Shakespeare, que vai ocorrer aqui em São Paulo, capital, no departamento Lacerda Franco. E o workshop é beneficente. O custo pequeno que você investir ali, ele é revertido em obras sociais ligadas à sociedade brasileira de Eubiose. E finalizando, você entrou em sintonia comigo? Manda um e-mail para mim, que eu indico o departamento de Eubiose mais próximo de você. Caminhos2005 arrobaterra.com.br. Para que você possa beber da fonte diretamente e assim ter as suas reflexões. Você pode estar no Himalaia. Se você tiver um acesso à internet, você pode fazer Eubiose online. Repetindo e finalizando, Caminhos2005 arrobaterra.com.br. Queridos ouvintes, agradeço vocês. O prestígio e a sintonia conosco aqui neste sabadão, a uma e pouco da tarde. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo. E eles estão. Até o próximo programa.